o Espírito Santo me impulsionou a voltar a trazer a mensagem bíblica para você e os 15 dias para cá eu tenho sentido isso na alma eu não estou fazendo medo a você mas eu quero que você medite para quem conhece Tenório sabe que eu tenho no Youtube eu tenho um apostilho, eu tenho seminários sobre o Apocalipse e eu quero trazer bem rápido para você Apocalipse 6 e 8 não estou para fazer medo porque Lucas capítulo 21 e versículo 11 já fala que no fim do tempo haverá coisas espantosas mas eu não quero me ater a esse texto eu quero ler Apocalipse 6 e 8 Apocalipse 6 e 8 que diz, e olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o inferno o seguia e foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada e com fome e com peste e com as feras da terra você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim o comentário um cavalo amarelo o cavalo amarelo ou pálido e seu cavaleiro se chama morte simboliza uma escalada terrível de guerra de fome de morte de pragas e das enfermidades e das feras perigosas esse julgamento será tão terrível que a quarta parte da população da raça humana será morta Apocalipse 6 e 8 fala de um cavalo amarelo de um cavaleiro que o nome do cavaleiro se chama morte e ele saiu para guerrear e ele tem uma espada na mão só que o livro de Apocalipse é um livro figurativo é um livro simbólico usa usa palavras figurativas para entender a espada aqui na mão do cavaleiro não é uma espada de um guerreiro de uma guerra mas é o poder que ele tem as pragas que estão nas mãos dele para derramar e agora surge esse problema do coronavírus a Itália muitos mortos os idosos serão deixados de lado para morrer e eu vou mostrar a você assiste esse vídeo agora e na Itália onde há cerca de 28 mil infectados e passa de 2 mil o número de mortos o estado de calamidade pública no país chegou ao extremo os pacientes infectados por coronavírus e que tiverem 80 anos de idade ou mais não terão mais acesso a tratamento intensivo essas pessoas serão deixadas para morrer uma publicação de um jornal britânico teve acesso a documentos dizendo que os médicos vão ter que decidir quem vive e quem morre com as unidades de terapia intensiva super lotadas será determinado quais vítimas com problemas graves de saúde e que tenham necessidade de leito de UTI poderão receber tratamento o documento ainda prevê que o crescimento da pandemia desequilibre a relação das necessidades clínicas dos pacientes com a covid-19 e a disponibilidade efetiva de recursos hospitalares você percebe que nessa reportagem o governo da Itália já quer abandonar os idosos porque não consegue atender a população e ainda vai escolher quem é que vai receber tratamento ou não haverá uma escolha vão deixar os idosos de lado e ainda vão escolher aqueles que vão receber o tratamento ou não meus irmãos os que estão afastados os que são da igreja mas não acreditam se você não acredita que esse já é o início do apocalipse do cavalo amarelo que já desceu que já está com seu cavaleiro que tem o seu nome morte se você não acredita nisso você não é evangélico você não se coerceu ao evangelho apocalipse está chegando o cavaleiro amarelo já está na terra fazendo o seu trabalho jogando suas pragas é hora de retornarmos aos princípios e reconhecer que precisamos de Jesus que o tempo está chegando e que Jesus já já vai raiar nas nuvens e vai chamar o seu povo e vai dizer vem noiva minha amada minha Deus abençoe é hora de retornarmos que a gente não dá enfim é hora de retornarmos Obrigado.